... para a deputada federal, para representar você, para representar a Alagoas e para fazer a diferença juntos. Obrigada a todos que estavam me ouvindo. Conversamos, portanto, com a convidada, Olivia Tenório. Boa sorte e obrigado aí. E voltaremos amanhã com outra... Obrigado aí aos assessores. Eduardo, a nossa querida amiga, Cíntia e o pastor Max, além do Walter Nório, por terem ajudado nessa entrevista. Muito obrigada a todos. Até amanhã. Obrigada. 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 Obrigada.